Foi libertado um dos três suspeitos detidos pela morte do agente da PSP à porta de uma discoteca em Lisboa. Os fuzileiros permanecem detidos e vão ser ouvidos amanhã em tribunal. Horas depois de pernoitar nos calabouços da PJ, o homem de 24 anos que tinha sido detido na segunda-feira acabou por ser libertado logo após ter sido interrogado. O Ministério Público entendeu não haver necessidade de ser presente a juiz, já que o envolvimento terá sido menos grave do que os outros dois militares detidos. Ainda assim, continuará a ser arguído no processo. Era o único civil detido pela judiciária, os outros dois suspeitos são elementos da Marinha Portuguesa. Foram levados sob detenção pela PJ após várias buscas e peritagens a casas, carros e até às instalações da Marinha. Vadim Mirinco e Cláudio Coimbra terão confessado aos superiores hierárquicos que tinham estado envolvidos em confrontos à porta desta discoteca em Lisboa, mas o caso tomou outras dimensões. Estão agora indiciados dos crimes de homicídio qualificado e ofensas à integridade física. Os suspeitos vão ser ouvidos em tribunal na quarta-feira, onde ficarão a conhecer as medidas de coação. Fábio Guerra, agente da PSP na Esquadra de Alfragide, perdeu a vida aos 26 anos depois de ter sido brutalmente agredido na cabeça, enquanto estava no chão, inanimado. Uma morte que reuniu as mais diversas reações, quer políticas, quer institucionais. À porta da Esquadra, onde prestava serviço, colegas de profissão e amigos prestaram uma última homenagem. Já esta manhã, o Presidente da República visitou o local de serviço de Fábio Guerra. Marcel Rebelo de Sousa vai ainda à Covilhã apresentar pessoalmente as condolências à família do agente.